1ª Leitura Profecia de Amós Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci, por isso usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? Se no covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou sua parte? Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Rúge o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Deus, quem não será seu profeta? Eu arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição, retirado da fogueira, e contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Por isso, assim te tratarei, Israel, e porque sabes como te vou tratar, prepara-te, Israel, para ajustar contas com o teu Deus. Palavra do Senhor Amós foi muito claro em alertar o povo para o perigo, em que sua infidelidade o colocava. Mas a classe erudita dirigente, respostava dizendo que Israel não era um povo como outro qualquer. Era o povo eleito de Javé, sua propriedade particular, povo chamado a prestar-lhe culto. Estava, portanto, ao abrigo de perigos que pudessem destruí-lo como povo. Se assim não fosse, quem lhe prestaria culto? Deus só podia protegê-lo. Amós opõe-se a esta doutrina. Deus é pai, mas não padrinho, e não é nem pode tornar-se cúmplice dos crimes do seu povo. As sete perguntas retóricas do nosso texto preparam uma clarificação. Deus tem que falar, e o profeta tem que exercer a sua missão. Mas o que acaba por ficar bem esclarecido é a relação de aliança entre Deus e o povo de Israel. O povo está subordinado à aliança, e não vice-versa. A escolha de Israel por Deus confere ao povo maior responsabilidade. Por isso, o encontro com Deus, para o antigo povo de Deus, mas também para o novo povo de Deus, é simultaneamente maravilhoso e terrível, assustador e apaixonante. Música 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 Música